É você estar ligado a outras pessoas, são outras histórias, amizades novas que você acaba trazendo para a tua vida também. Sem dúvida. A grande vantagem de participar desse festival é porque a gente termina aprendendo novos valores, conhecendo novos músicos e revendo Grandes Amigos. Por exemplo, eu vou rever hoje, durante o festival Grandes Amigos, o Anderson Nóbrega, que me convidou para aqui, que é um grande violonista daqui do Piauí, o Josué Costa, o Luizinho do Bandolim, o Wellington do Violão, enfim, uma galera muito boa. Muitas esferas, né? Porque vale lembrar que o chorinho que vai acontecer, esse chorinho maravilhoso, reumune artistas do Piauí, mas também da Paraíba. E é nos dias 26 e 27 de setembro. Então você não pode perder. Onde é que vai acontecer mesmo? No Parque da Cidadania. Pronto. Então vai ser muito legal, está todo mundo convidado, vai ser muito legal. Vai ser legal, tem um palco lindíssimo. No dia 26 vai acontecer lá no Parque da Cidadania, no dia 27 no Palácio da Música, onde esse grande companheiro e um grande mestre, o Luizinho Calixto, que a gente pode falar um pouco sobre ele, vai ministrar um masterclass. Olha que legal. Vai falar sobre o instrumento, esse lindo instrumento chamado Sanfona de Oito Baixos, que está esquecido pelo povo brasileiro, mas que ele está fazendo esse trabalho de resgate dessa sanfona. E ele vai falar a história que tocou com o Dominguinhos, com o Luiz Gonzaga. Nossa. Então ninguém pode perder esse masterclass. Ai, eu estive em Exu, muito legal. Ah, muito legal. Muito legal. Sabe, eu também estive lá através da orquestra Estrelas da Serra, de uma empresa, né, de ônibus, do nosso estado não, né, do Brasil, porque anda em vários lugares. E foi uma experiência emocionante. Você sente a energia, né? Que legal. E você fazia o que na orquestra? Eu era apresentadora, né, da orquestra, saía apresentando por esse Brasil aí. Eu pensava que você era cantora da orquestra. Não. Você parece cantora. Não, mas muito legal. Vamos trazer música? Opa, vamos. Vamos trazer uma agora? O que você vai trazer pra gente? Eu vou tocar uma, chamado Lamentos, do grande brasileiro, maior compositor de Choro, o maior chorão, chamado Pixinguinha, e que vai estar amanhã no repertório, tocado por Luizinho Calisto. Vamos lá, então. Fica à vontade. Obrigado. Tchau. 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 Tchau Tchau Tchauley na época e até hoje, instrumental. Uma hora de música instrumental, bem na hora dos restaurantes, dos almoços. Que legal. Você falou uma coisa muito interessante que quando você escuta a música instrumental, você harete seu que parece que escuta alguém cantando. E realmente eu tenho essa impressão também. Tem Choro que não têm letra, mas você reconhece aquilo como uma pessoa cantando. Isto é muito bom, isto traz paz, para mim, traz muita paz. mas serve como alento para o coração. Você falou das pessoas que têm problemas, eu acho que a música pode trazer esse escape para as pessoas que têm problemas com depressão, assim como o esporte também, né? A música é isso, a música traz paz, é bom de se tocar, de se ouvir. Então é isso, a música é toda. E principalmente o choro, que tem essa característica instrumental. Muito embora o chorinho tenha também letra, tem letra. Alguns dos choros têm letra. Por exemplo, o Carinhoso, né? Que é uma música bem conhecida, meu coração. Nossa, e vive na memória de todo o brasileiro. É, não sei porquê. Eu não sou cantor, tá? Bati feliz. Então isso é um chorinho. Composto por Pixinguinha, há muito tempo atrás, e com muito tempo depois foi colocada essa letra. Dá até vontade de comer um Danoninho agora, né? Dá vontade. Mas essa música, ela sempre esteve, né? E é impressionante que a música, ela marca momentos, situações e marcas. Sim. Né? Grandes marcas. Tem situações que quando você ouve a música, você lembra de uma pessoa. Sim. Assim como o perfume. De um amor. É muito de um amor. Por isso que quando a gente ouve umas músicas, e que a gente fica assim, encantado, as pessoas dizem, tá apaixonada? Lembra de alguém, né? Lembra de um grande amor. Mas o grande amor, muitas vezes, é por você mesmo. Você gosta, você se sente bem. E isso é algo muito legal, que remete à palavra amor. Música é amor. Quando você sabe realmente valorizar a música, independente de uma outra pessoa. A música desperta, né? Demais. Esses sentimentos, a flora na pele. Por menos que todo mundo diz, né? Quem canta os males espantam. Os males espantam, né? Mas muito bom ter recebido você aqui. Queria poder ficar mais tempo, mas a gente agradece pela tua vinda ao programa. Era pra ele ter tocado uma, tocou duas. Vai tocar mais uma pra encerrar. E aí eu queria que você convidasse as pessoas pra se fazerem presentes, né, Breno? Nos dias 26 e 27. E não deixar de valorizar o chorinho. Através dos nossos piauienses e dos nossos paraibanos. Eu só tenho que agradecer a você, primeiramente, Vanousa, pelo convite de estarmos aqui, batendo esse papo, mostrando choro pra população do mundo todo, né? Porque vai estar na internet. E eu tô muito contente de estar de volta à Teresina. Eu amo essa cidade, amo o povo de Teresina. E quero convidar a todos a participarem no dia 26 e 27 deste evento, que é grandioso. Eu acho que a Teresina tá de muito parabéns por estar enfrentando essa falta de, muitas vezes, de recurso mesmo, né? Com certeza. Com certeza. O povo não pode desistir, né? O povo tem que realmente estar frente. A cultura tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. E o choro é a nossa mais, a melhor tradução da nossa cultura brasileira. Então, viva o choro. Então, eu queria agradecer ao convite, novamente, ao Anderson Nóbrega, ao Josué Costa, a toda a produção do evento, meus grandes amigos. E dizer que dia 26 e 27 estaremos... Vai ser que horas? No dia 26, a partir das 19 horas, no Parque da Cidadania. E no dia 27, vai ser a Masterclass a partir de 10 horas com o Luizinho Calixto. E no dia 26 estaremos lá também... Mais 10 da manhã ou 10 da noite? 10 da manhã. 10 da manhã. E vamos estar lá também com... No dia 26, eu, Luizinho Calixto e o Grupo Cadência, que é um regional daqui de Teresina. Então, vai ser bem legal. Vai ser muito lindo. Está todo mundo convidado. Então, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E na quinta-feira, às 19 horas. Lá no Parque da Cidadania. Eita, vamos ver se a gente consegue colocar um ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue colocar um ao vivo. Vamos tentar. Vamos lá. Obrigada. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar com música? Vamos por intervalo com música. E a gente volta num instante com o Bom Dia News, porque já já tem moda. E se você não sabe usar estampas, se liga no programa que já já tem moda com quequeta. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.